Fala galera, meu nome é Gabriel Niguic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Heavy Technology. Hoje pessoal, eu estarei mostrando pra vocês uma forma de resolver um problema muito comum que está acontecendo nos computadores que é o fato de não reconhecer, e em alguns casos reconhece mas não conecta as redes Wi-Fi no computador. Especificamente, é um problema que é o mais do Windows 10, mas esse problema pode ser resolvido também no Windows 7, ok? Estou aqui no Windows 10, mas vocês podem estar utilizando também no Windows 7. E normalmente isso aí está ligado ao seu adaptador Wi-Fi que você está utilizando aí no seu computador, certo? Então, dentre as formas de resolver, existem diversos casos, cada caso tem uma forma de tratar, mas existe um caso que é mais comum e eu estarei mostrando a vocês essa solução, ok? Então o que você vai fazer, você vai vir aqui, você vai pesquisar aqui no seu computador por gerenciador de dispositivos, beleza? Gerenciador de dispositivos. Ao chegar aqui, gerenciador de dispositivos, você vai vir aqui e vai procurar por adaptadores de rede, ok? Chegando aqui, adaptadores de rede, vai aparecer diversas opções, ok? Você vai procurar o seu adaptador Wi-Fi. Você vai reconhecer o seu adaptador Wi-Fi por conta dessa palavrinha aqui, wireless, ok? Procura ela aí que você vai achar. E ela vai ser a responsável por armazenar o driver do seu dispositivo. Então, você vai clicar, dá dois cliques em cima e você vai vir aqui em avançado. Clicando em avançado, tem algumas coisas que você pode fazer para resolver o problema. Primeiramente, você pode vir aqui em bandwagon e você vai mudar esse valor. Aparece aqui duas opções. Você pode alterar para a outra opção, beleza? Está aqui em 20, eu posso colocar aqui 20x40 e talvez isso possa resolver o problema já de primeira. Tenta fazer isso aí. E se caso não der certo isso ainda, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em wireless mod e você vai alterar para qualquer um desses três valores. Provavelmente, ele vai estar aqui nessa última opção. Aí você muda ou para a segunda ou para a primeira. Fazendo isso, você vai clicar em ok e muito provavelmente vai resolver o seu problema, beleza gente? Caso isso ainda não acontecer, você pode observar aqui que tem também uma aba chamada driver. E você vai procurar aqui em atualizar driver, ok? Clique aqui e clique em pesquisar drivers automaticamente e o seu computador, é claro que você vai ter que estar conectado na internet, beleza? Então, para fazer isso, é bom você utilizar o seu próprio celular para passar a internet para o seu computador através de um cabo USB. E vai detectar um driver que esteja desatualizado para colocar aí no seu dispositivo e vai resolver o problema caso ele esteja desatualizado. E outra coisa também que você pode fazer é vir aqui em desabilitar dispositivo e habilitá-lo novamente. Fazendo isso, você vai estar meio que reiniciando o seu dispositivo, o seu adaptador e ele vai voltar ao normal, beleza? Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo com todo carinho, com todo prazer, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e fui!